MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Você é uma pessoa maravilhosa, capaz de fazer muita coisa boa, útil e expressiva. E que o seu coração está guardado cheio de coragem e confiança suficiente para realizar os seus desejos. Mas não esqueça, não esqueça de buscar em cada minuto dos seus dias motivos de alegria e esperança. Não se importe com as situações adversas que possam aparecer à sua frente. Você deve escolher ser feliz e tornar isso possível sempre, sempre com pensamentos positivos. Não perdendo nunca o entusiasmo pela vida e pelo amor, mas principalmente tendo a certeza de que Deus sempre abençoa quem ama e quem faz da vida um prazer. Tenha um dia maravilhoso, com muita paz e harmonia para você e para toda a sua família e as pessoas que você ama e você gosta. E se você anda tristinho, está tristinho aí, lembre-se sempre que a bondade é imensa dentro do seu coração e que você merece, todos os dias, ter toda e total capacidade, toda e total felicidade que a vida pode oferecer para você. Lembre-se sempre, lembre-se sempre disso, tenha um bom dia, uma maravilhosa quarta-feira, vem comigo! Mensagem para um dia melhor